Estamos aqui retornando, hoje já estivemos junto com a vice-prefeita Angelita, com o prefeito e vamos aqui destinar. E uma festa, muitas vezes as pessoas falam, ah, gastou dinheiro. Não, festa é cultura, o povo precisa de infraestrutura, de tudo, mas também de festa. Uma festa bacana, bonita, maravilhosa, uma estrutura dessa. Tá de parabéns aqui a prefeitura dando de presente para os seus moradores. Detalhe, entrada custo zero. É importante a gente destacar também, deputado, que festas como esta, festa de peão, já é uma tradição muito forte aqui no nosso estado. Com certeza. Tem lugares que tem festa de peão há mais de 50 anos. Então nós temos que manter essas tradições e sempre investir na cultura. É muito bom. Cultura é a raiz.